Há mais de uma década no mercado, o grupo MECD faz parte da base industrial de defesa e é constituído por três empresas. MECD Defesa, Equipair Indústria Aeronáutica e MECD Tecnologia. São empresas inovadoras, tecnológicas e 100% brasileiras. Com atuação global, a empresa possui equipes de engenharia qualificadas, com expertise em sistemas e soluções para a indústria de defesa. A infraestrutura conta com fábricas localizadas em São José dos Campos e Paraibuna, além de escritórios comerciais em São Paulo e França. MECD Defesa A MECD Defesa tem um portfólio diversificado em soluções de defesa e materiais explosivos. Sistema de defesa Terra Terra Armadilo O Armadilo é um dos lançadores de foguetes mais leves, compactos e rápidos do mercado global. Projetado e desenvolvido para condições extremas de operação, o veículo tem alto poder ofensivo e pode retrair o sistema de lançamento durante a fase não ofensiva. Contando com três módulos em sua plataforma de lançamento, mais três módulos em seu compartimento de munições, é possível lançar aproximadamente 100 foguetes 70 milímetros a 10 quilômetros de distância, em poucos minutos. Bomba Série BGB A Bomba Série BGB é a versão nacional do projeto MK, desenvolvida de acordo com todos os padrões internacionais e com a garantia de qualidade. O processo de produção é realizado inteiramente pela MECD, desde a criação do projeto inicial até a forja e carregamento dos produtos. Material Explosivo HMX O HMX é um explosivo com alto ponto de fusão, estável e seguro, que possui diversas aplicações civis e militares. Equipa Air, indústria aeronáutica A Equipa Air é uma empresa nacional certificada pelo Ministério da Defesa, como empresa estratégica de defesa, especializada no desenvolvimento de produtos para forças aéreas. São fabricados diversos tipos de alvos em malha de nylon, resistente para treinamento de combate aéreo. Alvos Ar-Ar, para treinamento de tiro aéreo. Alvo Ar-Terra, para treinamento de tiro e bombas de exercício. Casulo Lançador de Alvo Aéreo, para transportar, lançar e rebocar os alvos. Sistema Acústico para Alvos, onde um microfone, captura onda acústica do projétil, permitindo feedback de pontuação, em tempo real. A Equipa Air também fabrica lançadores de foguete padrão OTAN, para aeronaves de asas fixas, ou rotativas. Lançador de foguetes 7 tubos. Lançador de foguetes 19 tubos. Lançador para helicópteros 7 tubos. E lançador de bombas e foguetes, desenvolvido para atender aos requisitos de treinamento de bombardeio e foguetes. Além de alvos aéreos, e lançadores de foguetes, a empresa desenvolve projetos especiais, com tecnologia mais avançada. Alvo Aéreo de Ana. Um alvo aéreo para mísseis, inteligente, manobrável, e de alta velocidade. Adaptador de míssil. Um produto aeronáutico desenvolvido, para fornecer a interface mecânica e elétrica, do lançador de míssil, e da aeronave. Casulo logístico, desenvolvido para transportar uma ampla gama de suprimentos, e materiais, funcionando como um compartimento de bagagem, para aeronaves. MEC de tecnologia. A MEC de tecnologia, possui expertise para desenvolver linhas de produção de material explosivo de alta performance, como TNT, RDX, PETN, e propelente. A produção em plantas modulares, consegue adequar a capacidade produtiva, à necessidade do cliente, facilitando o transporte.